Senhoras e senhores, hoje eu tenho um vídeo incrível pra vocês, jamais pensado nesse YouTube Brasil. Estamos com o Alvinho! É... Desculpa a roupa, não deu pra trocar de um server pro outro, mas... De um vídeo pra outro, você é tão poderosa, Alvinho, você é tão poderosa. Exatamente por isso que eu chamei você pra esse vídeo, pelos seus dodges poderísticos e o seu poder fenomenal. É isso, por isso. Eu te chamei. Eu fui por isso, mas e aqueles condenados ali, ó? Aqueles condenados é porque eu chamei você pra matar todos eles. Ah, que divertido! Todos conhecem o meu vídeo onde alguém tem que fugir de um assassino perverso. Onde ele persegue a gente para nos destruir, enquanto nós tentamos zerar o Minecraft. Agora, eles tentarão zerar o Minecraft, esses inscritos. Mas eu e o Alvinho tentaremos matar... Assim, tentaremos não, né, monkeys? Eu acho que vai ser fácil. Eu também acho. Vamos dar uma passagem de um minutinho pra ele. 3, 2, 1, vai! Então, eu e o Alvinho ficaremos no Survival. Eles estão correndo para zerar o Minecraft. E nós dois, vamos caçá-los, Alvinho, como grandes assassinos que somos. E acabaremos com a vida deles. Mas vamos dar uma vantagem, né, pra eles aí, enquanto eles estão por aí. Ah, tá. Eu tô tranquilo. Eu vou fazer carne nesse lobo aqui. Cadê o lobo? Lobinho! Ah, não! Olha, que lobinho fofo. Ah, meu Deus, não deu tapa nele, Alvinho, ele é do mal. Eu não tenho osso, mas assim, né? Ele é quase meu amigo. Ele é quase seu amigo. Você quer um ossinho pra você, Alvinho? Me dê. Ok, eu vou te dar o ossinho. Vou te dar 3. 3 é o número da sorte. 3? Meu Deus do céu. É o número da sorte. 3 é o número da sorte. Não, eu vou dar conta, eu vou dar conta. Vai dar conta, dá conta. 1, 2. Ixi, meu Deus, tá mal. 1, 2. Foi! Nossa, tá vendo só? Aí eu pego essa flor aqui, ó, Monquês. Tá vendo essa flor? Aí eu faço assim, ó. Agora a coloria dele está amarela. Mentira, que isso é real! O quê? Você não sabia disso? Não, não tinha ideia. Ué, Mon. Eu tô triste. Com a manhã, por, por, que chope. Ó, perguntaram, se morrer sem ser pra gente, pode voltar? Não, né? Não, eu não sou nem o controle do seu servidor. Eu mandei, claro que não. Então, pra você? Oh, meu Deus. Vou dar uma pro meu cachorro. Boa. Ó, eu e o Alvinho estamos dando tempo aqui pra eles. Alvinho, quando você acha que tá bom pra gente acabar a vida deles, hein? Olha, eles já estão começando a fazer coisa de pedra, então... Eu acho que a gente poderia ir, não é? A gente tem uma bússola onde a gente caça eles. E aí a gente vai saber exatamente onde é que eles estão, Alvinho. Você podia mandar seu lobo aí cheirar eles. É isso. E acabar a vida deles, é isso, não é mesmo? Você tá pronto para perseguição? Eu acho que sim. Eu já tô vendo até um nick ali embaixo, ó. Tá vendo ali? Ah, meu Deus. Eu acho que é ele mesmo. Vamos começar. Preparem-se. Falei pausadamente que eu esqueci como é que se escreve prepare-se. Preparem-se. Tô preparado. É isso, Alvinho. Quanto tempo você acha que eles duram? Uns 10 minutos, sei lá. Tem 10 pessoas e 2 pessoas pra acabar com elas. Vamos nessa, Alvinho. Vamos atrás deles. Vamos atrás daquele lá que a gente já tá vendo que aparece logo. Quer ir junto? Quer ir junto? Você quer ir pra um lado e eu vou pelo outro pra fazer um sanduíche? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai por aí, vai por aí. Ok, ok, ok. Eu vou por aqui. Você vai pelo outro lado. Ele tá dentro da caverna. Eu acho que ele tá tentando fugir, Alvinho. Eu tô atrás dele. Eu acho que ele... Oi? Eu tô preso no ar. Eu tô preso no ar. Ele tem o poder de prender a gente. A gente só tem que dar um tapa neles. Ok, a gente precisa dar um tapa. Ele não vai ficar olhando pra gente pra sempre. Uma hora ele vai vacilar. É lógico, é lógico. Ih, alguém já morreu. Alguém morreu. Foi. O papo tomou ele. Ele fracassou um pouquinho. Dois morreram. Dois morreram, Alvinho. Eita, eu não consigo sair daqui. Eita, ele voltou? O que foi isso? Sei não, menino. Foi do além o menino ali. O espírito dele voltou. Ok, mon. Minha bússola aponta para meu próximo alvo. Danilo, cara. Tá apontando pro Danilo aqui pra mim ainda. Ué, o Danilo morreu, morreu. Ué, o Danilo car. Danilo car. Eu acho que ele tá despectando. Aí ele fica na bússola, porque ele tá saindo. Ah, putz. Então vamos banindo. Meu Deus. O próximo da bússola aponta. Eu acho que... Pra onde vai o próximo da bússola? Pra baixo, pra baixo. Alvinho, acho que a gente devia pegar uma picareta, meu. Pegar uma madeira e pegar uma picareta, não é? Vamos. Vamos pegar uma madeirinha, uma picareta, porque se eles estiverem, tipo, cavando, vai ser mais fácil se a gente for atrás deles, né? Olha, é o seguinte. Ih, Monquês, tem um ali na planície. Tem um aqui na planície. Tá no campo aberto, Monquês. Eu acho que esse não devia tá aí. Esse não devia tá aí. Eu já tô indo atrás dele e ele vai se arrepender de tá aqui em campo aberto, viu, Monquês? Tem uma pessoa aí? Deixa eu ver. É... Você matou? Tinha uma pessoa aqui. Você matou? Sim. Ih, eu tô preso. Eu tô preso, Monquês. Tem alguém me observando? Mentira, cadê? Ah, é ele. Meu menino, você morreu já. As pessoas tão voltando depois que morrem, Monquês. É sério? Sim, tipo, o Danilo voltou aquela hora, lembra? Ah, sim. Eu tô vendo ali você perseguindo, batou ele. Boa. Agora ele morreu. Agora morreu. Eu acho. Agora ele morreu. Agora morreu aqui. Tem mais gente viva. A gente tem que acabar, as outras pessoas estão vivas. Eu consegui pegar madeira, Alvinho. Você fez picareta? Não, vou fazer agora. Eu acho que a gente devia pegar pedra, na verdade, né? Fazer uma picareta. Aqui tem uma caverna pronta já, ó. Aí, aí. Ai, se a bússola tá apontando pra um tal de Galaxy One. Sim. A gente já matou quantos? Dois? Dois, dois, dois. Eu já for retirá-lo. Será que eles vão chegar perto, pelo menos, do Nether, meu? Bom, a gente tem que ir rápido, né? Porque uma hora eles vão começar a crescer. Eu quero saber se eles vão chegar perto do Nether, pelo menos. Você quer, picareta? Eu quero uma, eu quero uma. Vou fazer uma pra você de pedra também, então. Tá bom. Ô, grande picadeira. Opa, alô, bom dia. Grande picareta de madeira, que só serve pra pegar três pedras e depois vai embora. Nossa, Monquês, como você usa fazer escola, eu vou guardar ela aqui no meu inventário. Tem tanto espaço. Toma aqui. Temos uma picareta, Alvinho. Duas picaretas. Agora nós podemos ir atrás dos restos dos mortais. Vamos. Ih, já tô vendo o Nick. Ih, já tô vendo o Nick, Monquês. Embaixo da terra aqui. Eu não sei onde você tá. Você tá no meio da floresta? Você achou uma ravina. Ele tá numa ravina. É ele aqui. Ele tá dentro dessa ravina aqui? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Ô, ô. Eu tô indo aí, eu vou por trás. Calma aí, que ele vai te segurar. Vem, vem, vem. Eu vou por trás. Ele tá me segurando, ele tá me segurando. Deixa ele te segurando. Eu vou tentar ir por trás pra pegar ele, meu. Ok, ok. Ele tá nesse bloco na minha frente, Mon. Eu não acredito. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô literalmente encarando ele. Fala com ele no chat pra distrair. Pera, ele vai voltar, eu acho, igual os outros. Não mais. Um a menos. Um a menos. E agora, vamos pra quem? Rosante. Vamos atrás da Bárbara. Venha. O nome dela é Bárbara. Ih, sabe até o nome. Ih. Ih, até o nome. Ih, até o nome aqui. Agora está ficando pessoal. Está ficando pessoal. Agora vamos destruí-la. Chininho morreu. Bichinho, bichinho. Ih, morreu cozinho? É, mas ele volta e a gente pega ele depois. Tá de sacanagem. Ele morreu por um monstro, eu acho. Meu Deus. Meu. Eu acho que ela deve estar com alguém, Alvinho. Eu sinto que ela tá com alguém. Ah, mas a gente dá conta. Será? Porque se foram duas pessoas, duas pessoas segurando a gente, eu acho que um tem que ir de isca e o outro tem que pegar por trás, sabe? Sim, sim, sim. Igual a gente fez aqui agora, foi muito bom. Exato, meu. Foi muito genial. Ó, tem lava aqui. Se eles forem inteligentes, já dá pra fazer um portapunete e meter o pé. Tem um rio de lava ali. Ih, monquês, tá embaixo da gente, hein? Tá embaixo da gente, sério? Minha bússola tá maluca. Meu, calma. Deve ter uma caverna. Ela deve ter entrado numa caverna, não é possível. Pera, não, não, não. Pera, atualizou. Atualizou. Não tá mais louca a minha bússola. Mas a minha bússola começou a girar e girar e girar e eu achei que tava logo embaixo de mim, pessoal. Eu penso a mesma coisa da minha, colega. Mesma coisa. O Goiás, o Goiás, o Goiás é o mais inteligente, hein? Minha bússola tá maluca, tá maluca. Tá maluca, tá maluca? A minha tá voltando pra ela. Você quer seguir a minha? Tá voltando pra cá. Ó, uma madeira faltando. Detetive Álvaro, investiga esse caso. Sando seu cachorro. Astolfo. Por favor. E aí, o que você acha? Ah, sim, ele me disse que passou alguém por aqui sim, viu? Não é mera intuição. Então vambora. Eu acho que, talvez, eu acho que ela deve estar na caverna embaixo dessa montanha, meu, porque minha bússola tá maluca. É, a minha também, a minha também. Minha bússola tá maluca, meu. Minha avó tá maluca? Minha avó não. Que isso, o Astolfo chegou molhado, chegou já se chacoalhando aqui, tá maluco. É, meu, foi dar uma nadada, uma nadadinha. Sabe o que ela pode ter feito? Ela pode ter cavado pra baixo, botado um bloco de grama pra gente não saber onde que é. Sim. Eu acho que foi isso, hein? Alvinho, é em cima dessa montanha. É em cima dessa montanha, Alvinho. Definitivamente. E aí, o que você acha? Eu vou cavar pra baixo, direto pra baixo. É isso que eu vou fazer. Tá bom. Eu tenho certeza que ela tá embaixo dessa montanha. Eu vou cavando pra encontrar ela, você vai ver só. Ela tá exatamente nesse bloco aqui, porque tá tipo um bloco do seu lado. Um bloco do meu lado aqui? Eu tô descendo aqui no certo. Tá bom. Eu acho, pelo menos que é o certo. Tô cavando. Tô nervosa aqui. Tô vendo se eu escuto alguma coisa de carvão. Achei o túnel dela. Quê? Achei o túnel dela. Achei o túnel. Achei o túnel já feito. Mentira. Achei. Tá aqui. Tá aqui. Munkeriz, vai por cima. Vai por cima. Não vem aqui no meu túnel. Tá vendo meu nick? Tô vendo seu nick. Você deve tá vendo o nick dela também. Eu tô vendo o nick dela. Tapou com pedra. Tapou com pedra. Tá correndo. Tá correndo. Ela tá correndo. Ela tá correndo. Calma. Eu tô cavando aqui. Meu Deus do céu. Perseguição em massa. Perseguição em massa. Eu vim pegar ela. Meu Deus. Eu tô nervosa. Eu tô tentando achar o seu túnel. Achei. Achei o túnel. Oi, Pepe. RS, RS. Opa. O quê? Ela deve ter spawnado dentro de uma pedra. O cachorro. O quê? O ostolfo. Não. Será que ele morreu? Não, né? Ok. Menos uma, Alvinho. Menos uma. Deu uma lagada agora. Eu tô travado. Eu tô travado. É, também tô. Pronto. Destravei. Menos uma, Alvinho. Menos uma. Agora estamos apontando por um tal de barreto. Vamos sair daqui? Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa agora atrás dela, meu. Muito bom perseguir eles enquanto eles... Quê? Vai, eu deixo um diamante. Vamos matar ele e pegar esse diamante. Eita. Não, a gente tem que... Ele deve estar muito embaixo. Ele está muito embaixo. Vamos matar ele. Olha aqui o túnel. Olha aqui o túnel. Que safadeza. Meu, ela tapou o túnel com terra, foi? Ela tapou, ela tapou, ela tapou. Esperta. Ok. Então, ele está pra lá. Vem comigo. Vou atrás do barreto pra pegar esse diamante. Vamos atrás dele. Eita, a Fifi caiu. Ela caiu. Vamos atrás dele pra pegar esse diamante, Alvinho. Vamos. Calma aí. Eu vou fazer uma espada, meu. Tá dando problema isso aqui. Calma. Com muito cuidado. Fiz uma espada pro C também, tá? Pera, se a gente morreu, o que acontece? A gente volta lá pro spawn sem item. Ah, tá. Não, então a gente não perde, assim. Não, não. Não tem como a gente perder. A gente só perde se eles conseguirem zerar o Minecraft. Entendi, entendi. Eu estou começando a achar que talvez seja possível aquele... Toma uma espada aqui. Vem pra aqui pra trás. Cadê você, amor? Você saiu andando correndo. Eita, eu fui muito, fui muito. Desculpa. Aqui, ó. Tá. Uh, obrigado. Vamos nessa. Cadê? Pra onde a gente tá apontando a bússola do Barreto? Pro Barreto. Pro Barreto. Tá pro... Só vamos. Só vamos, só vamos. Vamos atrás dele aqui agora. Tá perdidinho, menino. Menino foi pro outro lado do mapa, velho. Quantos faltam pra gente ganhar esse jogo? Ahn... Um, dois, três... Quatro, cinco, seis. Acho que faltam seis. Ah, a gente acabou com a metade, né? Tinha um doze? Então, eu não lembro quantos fizeram, não. Acho que eram dez. É, doze contando com a gente. Ah, sim. Entendi. Olha, ele veio pra um terreno... Olha lá que eu achei! Ele tá tentando fazer o portal pro Nedra. Vem cá, fica agachado aqui. Você achou ele? Você achou ele? Agacha aqui, agacha aqui, agacha aqui. Tá vendo aqui? Atrás, ó. Atrás, atrás, atrás. Atrás de você. Não tô te vendo, não tô te vendo. Atrás de você, atrás de você. Atrás de você. Lala, lala, lala. Aqui. Ele tá bem ali na frente tentando fazer o portal pro Nedra. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos fazer um plano. Porque se a gente for de frente, ele para nós dois. Então... Cada um pra um lado, Monkese. Vai full pra direita aí. Vai full pra direita. E eu vou full esquerda aqui. Boa ideia. Vamos nessa. Vai, 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 vai. Ele não tem como parar os dois se a gente vier de direções completamente diferentes. É verdade. O ruim é que ele tá, tipo, num terreno totalmente aberto. Ai, meu Deus, o esqueleto me pegou, Rami. Quê? Um, um. Tô levando pra lado do esqueleto. Tô chegando, tô chegando, tô chegando pela direita. Ó, e eu já tô aqui do lado dele, hein? Acho que ele me viu. Viu? E aí, amigo? Ele foi mais perto, meu. Meu Deus. Meu Deus. Ele foi... Deu nem pra correr. Não vai ter portal do Nether, não. Não terá portal, meus queridos. Muito do espertinho. Muito do espertinho. Barreto já era. Barreto foi o que chegou mais perto do Nether. Até agora, até agora. Até agora. Bom, o próximo alvo será a Isa Pelin 2K19. 2K19? Barreto achou uma vila, meu. Ele achou uma vila. Ah, deve ter sido por isso que ele avançou tão rápido. É, ele deve ter achado o diamante na vila. Se tiver a casa do ferreiro. Ele não cavou. Ele pegou o diamante na vila. Tipo, na casa do ferreiro. Ah, eu não sabia nem que assim contava o Pratim, gente. Eu tô querendo muito quebrar o Subsidium aqui. Tem um iglu ali também. A gente tem que... Você tá tentando quebrar o Subsidium. Você tá tentando quebrar o Subsidium. Eu vou quebrar o Subsidium. Eu vou quebrar o Subsidium. Um case. Eu não sei se você lembra de um vídeo seu aí que eu quebrei uma na mão. Que isso, a Fé fechou um diamante também. O Goaba fechou um diamante. Todo mundo fechou um diamante. Eita. Ok, a gente tem que ir, Alvinho. Eu acho que você não precisa quebrar esse portal. É, eu acho que a gente precisa... Preocupações maiores. Preocupações maiores. É, eles estão com diamante. A gente pode fazer uma pequena diamante pra ir pro portal. Então a gente tem que ir atrás deles agora. Vamos atrás dessa... Vamos rushar, Anaísa. Porque a gente precisa pegar a bússola dos outros. É verdade. É verdade. Precisamos mesmo. O pessoal tá sinistro. Tem um iglu ali na frente. Meu Deus. Tomei triste. Tomei do bochoco. Do bochoco. Mas a gente tá até que bem de noite, né? Tamo tranquilo. Até agora tá tranquilo também. Tamo sussa. Tamo cis. O ruim vai ser achar o pessoal que tá lá, tipo, debaixo da terra. É, os últimos serão os mais difíceis. Porque eles vão ter mais tempo pra fugir, tipo. É verdade. Alvinho e Monquês, sabe que eu amo vocês, né? Ih! Pera, o Chinim morreu. Como é que ele tá aqui ainda? Acho que ele morreu de queda e ele voltou. Ó, achei uma Ravina. Eu acho que ela deve tá aqui. Alvinho! Pera, pera, pera. Eu continuei. Tem uma torre de clobestone aqui. Sério? Tem uma torre de clobestone aqui. Tá, tá, tá. Eu já achei. Eu já achei. Tem um bloco de dirt aqui, 100 gramas em cima. Em que lugar? Calma aí, eu vou seguir. Só continua seguindo reto. Segue reto, segue reto. É, eu tava olhando... Alguém caiu naquela Ravina e depois subiu de novo pelo visto. Entendi, entendi. Mas tá aqui, ó. Tem uma dirt, tem uma dirt 100 gramas aqui, Mon. Vem! Meu Deus, eu tô chegando, eu tô chegando. Acho que eu tô te vendo. Eu tô vendo seu nick. Eu tô vendo seu nick, eu tô vendo seu nick também. Tô chegando, vamos pegar ela. Eu tô matando zumbis. Tem muito creeper aqui atrás de mim. Cadê? A dirt 100 gramas, a dirt 100 gramas. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, não. Ah, não! Ela tá olhando pra mim, Alvinho. Calma. Eita, já tá aqui. Calma, eu vou sair. Eu consegui sair do negócio. Vai, vai. Mooncase, você vai ter que pular por cima dela, tá bom? Ok, ok. Vai lá, eu vou te passar. Eu vou te falar quando você tiver certo. Aqui. Larga o shift, larga o shift. Não tô vendo seu nick. Tá, aí, mais ou menos aí mesmo. Desce reto. Ok, eu vou cair em cima dela. Ela tá falando calma. Fale suas últimas palavras. Como vocês estão? Tô quentinho. Tô cavando em cima dela. Tô cavando em cima dela. Te amo. Ah, ela tá droppando as coisas. Adeus, Isa. Isa, não. Ela fez um portal. Quê? Quê? Caramba, ela deve ter sido a mais rápida de todos. Meu Deus, mas ela chegou a entrar, não. Porque senão mostraria um achievement, não é? Tem como... Não sei. Tem como quebrar isso aqui? Acho que não, né? A gente tem que quebrar esse portal, velho. Como é que a gente faz pra quebrar esse portal? Água! Água quebra o portal. Tem ferro aqui? Não, ela não deixou nada de ferro. Nossa, eu não acredito. Ok, então... Tá, eu vou tapar esse portal, então. É, tapa ele. Ninguém vai saber. Bota uma terra, tipo, uns blocos, sabe? Não, eu só quero tapar. Aí, pronto, pronto, pronto. Tá ótimo. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Tamo bem. Tapamos o portal, tá salvo. Agora, a gente vai atrás do chininho. O chininho tá por aqui, eu acho. Pera, o chininho... Ah, tá, o chininho é aquele que voltou, né? Aquele que voltou. Que morreu, que morreu pro jogo. De bundão, é. Aquele que morreu triste. Aquele que morreu de bundão. Aquele que nem precisou do nosso tapa. Exatamente. Vamos para o lado de lá, que ele está para lá, ouviu? Saba. Eu vi a aranha, eu pensei que era alguém, meu. Ice Book Challenge. O que significa esse? Ele fez obsidian. É, ele fez obsidian. Ele minerou obsidian. Ele minerou obsidian. Ele conseguiu minerar obsidian. Será que ele... Não me disse que ele fez um barco que atravessou esse oceano. Isso é 100% o que ele fez. Tá, de sacanagem que ele fez isso. Ai, lá vamos nós, né, Monquês? Eita, Fefi também. Fefi também. Você tem madeira suficiente para dois barcos? Não. Nem para um. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vamos nessa. Essa árvore tem alguma... É, ele fez isso. Olha aqui, olha a madeira quebrada. Sim. Olha a madeira quebrada aqui. Eu acho que eu achei algum. Peraí, o quê? Uma bruxa aqui na praia. Como que ele te achou? Monquês, ele não te achou, ô tança. Ele falou que é uma bruxa lá na praia. Meu Deus, Monquês. Para! Eu sou sensível. Sei que tá... Sei lá, se entregou aí. Eu sou sensível. Eu fiquei olhando para um lado e para o outro aqui. Pronto, fiz um barco. Vamos embora. Calma aí que eu tô chegando. Tem espaço para dois? Tem, tem. Vamos com o nome Isaac no barco. Meu Deus. Olha o nível da perseguição que a gente... Olha o nível da perseguição que a gente tá tendo que fazer. Nossa, e imagina se as outras pessoas foram para o outro lado. Vai dar muito trabalho. Nossa, meu. Se eles zerarem o Minecraft, é sacanagem. A gente é um fracasso. Se eles conseguirem. Real. Você sabe como a gente pode impedir todos eles de zerarem o Minecraft, né? Como? Dando banho em todo mundo? Não. A gente achando a fortaleza do Dend primeiro. Você acabou de me impressionar com uma habilidade que eu nem tenho ideia. Mas não é mais para desmatar eles. É, 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 é. Eu prefiro, eu prefiro ir atrás deles. É um pântano. Ele falou que achou uma bruxa. Ele tá por aqui, 100%. É um pântano. Ele falou que achou uma bruxa através do oceano. Ele tá muito aqui. Ele tá muito por aqui. Tá, a gente tem que levar o barco, porque provavelmente ele vai tentar fugir de barco. Eu vou até tentar fazer um barco pra mim. Ué, tá, aí fica um pouco difícil de rastrear ele, mas... Aí ele tá bochocando. Aí ele tá bochocando. Ele fez a gente atravessar o oceano aqui e saiu do servidor. É, deve ter caído, deve ter caído. Ele bochocou com a gente. O banco dá vantagem pra gente, né? Vamos achar essa bruxa. Vamos procurar a bruxa. A casa da bruxa. Eu já vou fazer outro barco, na real. Vai fazendo que eu vou procurar, tipo, a casa da bruxa por aqui. Ok. Ó, boa notícia. O Goaba tá mais ou menos na mesma direção. É verdade. Talvez eles estivessem juntos, né? Bom, não sei. Só sei que, né? Vamos dar uns dois minutinhos pra ele voltar, senão vai ter que ficar, porque... Eu vou seguindo a bússola pro Goiaba, então, enquanto isso. Ok, ok, ok. Mun, quer um barco? Quer um barco? Eu tinha um. Não sei onde é que ele foi. Então, eu quebrei, eu quebrei, ué. Mas você tá aqui do meu lado? Aqui do seu lado. Não, você tá me vendo? Não. Eu tô seguindo a bússola pro Goiaba. Eu tô saindo do Pântano. Eu também, eu também. Eu tô saindo do Pântano. Eu acho que eu achei. Ah, não, é você. Então, mas... Não era pra você me achar mesmo? Aqui, ó. Tá atrás de você, ó. Meu Deus, só nós três. Tem três pessoas só? Toma, 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 toma. É, porque o Chininho saiu, né? Três pessoas. Preparem-se. Vamos nessa. Vamos atrás do Goiaba. É isso. Chininho voltou. Opa. Virou pro Chininho. Virou pro Chininho. Ok, vamos nessa. Mas tá pro mesmo lado aqui, tipo... É, mais ou menos. Sim, sim, sim. Vamos nessa. Hot Stuff. Ela tá no Nether. Ela pegou... Ela pegou o Pod Blaze. Não, 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 não. Hot Stuff é fazer balde de lava. Ah, é? É, aham, aham, aham. Achei ele. Achou? Ah, você. Meu Deus, irmão. Toda vez eu confundo. Difícil, meu. Quente. RS, RS. Que isso? Ele tá debochando a gente que fez balde de lava. Vê se pode um negócio desse. Mal sabe que a Isa fez o portal. Tá debochando. É mesmo. Não, e faz um tempão, né? É? Faz muito tempo. Tá debochando a gente por um mísero baldinho. Vê se pode. Eu, hein. Tá se achando muito, tá se achando muito. Que bonitinho. Ih, minha bússola começou a virar, hein. Quer dizer, a gente tá próximo. Tão próximo. Minha bússola deu uma viradinha pra direita. Já vamos que vamos. Eles devem estar muito nervosos. Eu ia estar morrendo de medo, velho. De alguém vir pra ele. Eu também. Ih, minha bússola tá mexendo muito, mano. Sério? A minha tá paradinha. Não, tipo, qualquer coisa que ele muda de direção, a minha bússola já vira pra ele, sabe? Então, tipo... Aham. Nossa, mas ele andou, viu? Que caminhada, meu. Eu acho que ele ainda deve estar andando. Nossa, que caminhada, velho. Eu acho que ele ainda deve estar correndo da gente. Será que o trabalho iria afastar a gente do grupo? Se for isso, o menino é um gênio, mas não é possível. Não é possível que tenha tanta genialidade assim, meu. Não, não é possível que eles tenham tanta coordenação. Não sei que eles sejam em calo, né? Coisa que a gente falou pra não ficar. Se eles fizeram isso, é muito do bochoco. Eles estão muito inteligentes. Se for isso... Virou, 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 virou. Tá aqui. Virou, virou, virou pra mim também. Dentro da floresta, não é? Aham. A minha bússola tá doidinha, Alvinho. Tá, achei, achei, achei. Eu vou cavar pra baixo aqui. É aqui, não é? É. Vamos nessa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele sabe que a gente tá aqui, meu. Eu acho que é um pouquinho mais pra direita aqui. Mão, te amo. Mão, que é? E aí? Desculpa. Vou mandar um RS aqui pra ele. Ai, meu Deus. Não é possível. Peraí que eu ouvi um barulho. Ali, eu vi, eu vi. Ali. Ali onde? Do seu lado, Alvinho. Do seu lado esquerdo. Do seu lado esquerdo. Como assim do meu lado esquerdo? Ele tá fugindo, ele tá correndo, ele tá correndo. Como assim? Correndo pra onde, Mão? Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Oi. Olha pra onde? Ali, ele correu pra lá, ele correu pra lá, Alvinho. Mas... Ele tá no fundo. Em qual altura? Na Batroc, na Batroc. Lá embaixo, lá embaixo. Só que ele correu pro lado de lá. E ele correu muito. Aqui, a fornalha dele. Ali, é uma ravina, é uma ravina, Mão. Ele correu muito pra lá. Ele correu de lá. Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Tá perdidinho da Silva. Ele correu pra lá, eu vi ele correndo pra lá. Ali, ali o nick dele. Tamo bem, tamo bem. Meu Deus do céu. Come, fica full life. Perseguição em massa, hein? Ai. Essa caverna acaba uma hora, será que ele sabe? Chama a mina abandonada, velho. Cadê ele? Achei! Ele tá subindo! Alvinho, achei ele! Eu sei, eu também, eu também, eu também achei. Eu tô vendo ele aqui, Mão. Ele tá olhando pra mim, ele tá olhando pra mim, Alvinho. Ele só tem como olhar pra um de cada vez. Ah, gato. Uh, parou de me olhar. Tapelava. Tapelava. Merda, ele tentou matar a gente, velho. Sim. Ele tá olhando pra mim? Tá olhando pra mim, pra mim, pra mim. Ok, ele tá olhando pra mim agora. Vai um pouco mais pra lá, Mão. Vai pro outro lado. Tô tentando. Meu, ele tá muito esperto, velho. Calma. Tô subindo. Opa! Alvinho, eu tô do lado dele! Eu também. Matamos! Foi! Boa, boa, boa! Boa! Matamos, Cheney! Yes! Ok? Próximo? É o Munkazo. Vem comigo aqui, Alvinho. Onde você tá? Ah, oi. Olá. O Munkazo. Então, mas... Você se encontra numa caverna? Vamos perguntar, né? Nunca se sabe. Se eles responderem... Não, mas que caverna bonita que o menino achou, né? Caramba, olha isso. Não é? Será? Ele quase matou a gente com um balde de lava. Você tem noção disso, velho? Ele tentou. A sorte que eu bloqueei a lava ali. Nossa, meu. Que esperto, velho. Minha lava sumiu. Oh! Bom saber que ele tinha lava. Faz tempo que eu não vejo uma floresta, tipo, de árvores brancas, assim, no Minecraft. Muito tempo que eu não vejo isso. É bem legal, né? É bem bonita. Faz muito tempo que eu não vejo. Hum, o que... A terrível Fortress! Eles chegaram no... Fefigo e o Abba estão juntos. Não, eles acharam a fortaleza. Sim, sim, sim. O que eu acho que é isso? Eles acharam a fortaleza. Eles estão juntos na fortaleza do Nether. Eu cheguei no mar aqui, mano. Eu vou de barquito. Eu também preciso ir de barquito. Eu te dei o seu, não dei? Acho que deu. Nossa, eles estão na fortaleza, meu. A gente precisa matar o Munkaz, que o Munkaz é o único atrasado, que ele tá botando lava ainda. Tá, ele é o único que ainda tá aqui nessa dimensão. Exato. Ui, quase coquei na ravina. Tô vendo você voando, igual um mago aqui. Voando? Ih, Munkaz tá aqui. Aqui é onde? Minha bússola virou. Ele tá aí nesse pântano. Ele tá no pântano? Eu acho que o Munkaz... Calma aí. A gente precisa fazer um portal pro Nether também. Ih, não. Pera, pera, pera. Eu larguei, eu acho. Ih, eu tinha lagado. Eu tinha lagado, Munkaz. Na beirinha do pântano, ele tá me prendendo. Na beirinha do pântano? Sim, tá na praia do pântano. Eu tô vendo, viu? Olha pra mim na direita. Olha o F5. Eu vou dar a volta aqui, igual o grande Titanic. Navega no oceano como o grande Titanic. É. Tô pegando o ferro dele aqui na fornalha. Vai, véi. Sentir, link. Navega no oceano como o grande Titanic. Ele nem tá vendo que eu tô aqui. Tô pegando tudo aqui dele. Eu vou passar no fundo, olha aqui, ó. Eu vou salvar esse replay, Munkaz. Mas aí, ele fugiu. Meu Deus, isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Peguei ele aqui, embaixo da água. Eu tô indo. Ó, me prendeu no ar. Ele me prendeu. Vai, Munkaz, ele me prendeu. Ele me prendeu debaixo da água. Eu vim. Não afunda, não afunda. Ele vai ficar trocando de um pro outro. A gente tem que se afastar, assim, na... Eu tô indo pra direita. Você vai pra esquerda e vai pra direita. Pronto, pronto, pronto. Agora, agora, hein. Agora, hein. Não vai acontecer o ano como o grande Titanic. Vou pegar ele, meu. Ele tá focando em mim porque eu tô embaixo da água. Meu Deus. Vem cá, meu querido. Nossa, ele tá longe, hein. Eu queria ter outro barco. Eu saí do meu. Não devia ter saído. Eu tô me afastando de você na horizontal. Eu também. Eu tô indo pra direita. Eu tô indo pra direita. Daqui a pouco ele vai ter muito trabalho pra segurar a gente. Sim. A gente vai pegar... Não tem como. Uma vez que a gente acha, não tem como fugir. Ele tá chegando na... Olha isso. Ele conseguiu atravessar o oceano. E no dia... Só trancando. Sim, sim, sim. Vou pegar ele. Que ótimo. Mô, me afundei muito agora. Acho que ele vai correr bonito, hein. Agora ele vai sair correndo. Agora ele vai tentar, né. Ele vai tentar sair correndo bonito agora. Eu já tô aqui na terra também. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Vai. 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 Vamos. Bora. 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 Eu vou pela direita. Você vai pelo outro lado. Sim, sim, sim. Vambora. 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 Nossa, que azar que a gente deu de ser na savana. Tem muito mob. Aqui. Aqui, ó. Ih... Eu já tô aqui do outro lado, hein, mun. Pega ele. Eu já tô embaixo dele. Pega ele. Vai. Oi. Adeus, meu caso. Beijos. Ele aqui. Seca, fora. Morreu. Ok. Menos um. Agora, vamos lidar com as duas pessoas que estão na fortaleza. Ah, eles estão no Nether. A gente não tem como rastrear eles aqui. Não. Realmente não tem. A gente tem que ir pro Nether. Então, é. No players to track. Ou seja, eles estão realmente na fortaleza. Ah, você pegou ferro, não pegou? Peguei, peguei. Peguei quatro só. Serve. É o suficiente. Vamos achar um riozinho de lava e vamos pro Nether. Ok. Vocês vão sofrer. Tô pegando um pouco de madeira aqui. Não vai sofrer. Não é a gente não, hein. Ih. Vamos atrás de uma... Se a gente achasse o portal de novo daquela lá, da Isa... Ah, tá muito longe. É mais fácil a gente achar a lava, né? Vamos achar um rio de lava. Muito mais fácil, muito mais fácil. Vamos achar um riozinho de lava. Nossa, tem muito bicho aqui. Demais. Savana é muito aberta. É, muito bicho, muito bicho. Estou descendo. 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 Um goaba morreu. Quê? Ele vai voltar pro início. Vambora! Vale isso. Vale isso o quê? Não tem nada a ver com a gente. Vamos matar ele, meu. Ele morreu sozinho. Vamos matar ele, meu. Ué, parecia no chat que ele morreu. Ele perdeu vida só. Ah! Entendi. Mum. Ah, não. É aquela mesma lava. Eu fui beitado. Ele não morreu. Ah, entendi. Tá bugado, tá bugado. Ele só levou um dano e falou que ele morreu, entendeu? Ah, entendi, entendi. Bom que se a gente achar um, a gente acha os dois. Ih, como é que a gente vai matar lá com os dois? Hum, fácil. Igual a gente faz com todos os outros. Mas a gente nunca achou dois juntos. Pois é. Mas a gente tendo balde d'água e preparações, tipo blocos e tudo mais, a gente deve conseguir. Tô procurando aqui, tá? Rio de lava. Sim, sim. Eu tô fazendo armadura de ferro pra gente. Lápis azul e tá do lado de lava, sempre. Quê? Desde quando? Ah, desde que eu me conheço por Minecraft. Eu acho que eu nunca jogo Minecraft, galera. Achei. Achei o rio. Achei o rio de lava que a gente precisa, Alvinho. Boa. Perfeito. Ok. Fazer água infinita. Tá conseguindo aí, tranquilo? Tô. Tranquilo. Acho que eu tô te vendo embaixo de mim. Não, eu tô bem aqui em cima. Eu tô bem no rasinho. Estou começando o portal, Alvinho, para nós podermos pegá-los e destruirmos a vida deles. Meu Deus, lá vem a Monquase do mal. Alguém segura essa menina? Ela é do mal, ela é do mal, né? Bom, eu tô fazendo... Eu botei duas fornalhas aqui pra fazer mais rápido o seu sétimo. Beleza. A gente precisa de... Tem um pigma em cima de uma galinha. É, meu amigo. Cada um com seus problemas. Portal feito, Alvinho. Mon, o seu sétimo tá quase pronto. Fechou. O portal está feito pra gente poder ir. Já acendeu? Ainda não. Tô esperando você proceder pra não mostrar no chat, né? Sim, 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 sim. Calma, faltam quatro ferros só pra eu fazer a sua bota. Fechou. Dá Night Vision pra gente de novo. Boa, 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 boa. Olha como um case generoso da Night Vision até pros inimigos. É óbvio, sou gente boa, meu. Pronto e pronto. Deixa eu pegar isso aqui. Pegando minhas coisas de volta. Vou fazer aqui a sua botina. E tô pegando ela aqui. Oi, lindo. Tudo bem? Presente, presente, presente. Karma. Bem-vindo. Posso jogar na aguinha aí? Pode jogar na aguinha. Quentinho, eu gosto da aguinha. Bem-vindo ao meu portal do Nedra. Meu Deus, que joça. Que joça. Foi mó trabalho. Aqui está o portal, Alvinho. Vou fechar a gente aqui. Ok, estamos prontos pra ir atrás deles, Alvinho. Você tá preparado? Eu tô mais do que preparado. Vamos nessa! Meu Deus! Indo para o Nether. Para encontrar os nossos inimigos, galera. Chegamos. Oi, amigos. Meu Deus do céu, velho. Quê? Quê? Tô vendo a fortaleza, Alvinho. Ali. Mas já? A fortaleza ali. A fortaleza ali. Não, mas eles estão pro outro lado, Munga. Eles estão pro outro lado. A bússola. Não, minha bússola tá doidinha, na verdade. E a minha também. Calma aí. Cava pra baixo aqui do portal. Rapidinho. Cuidado cavando pra baixo do Nether, Munga. Eles podem estar escondidos, velho. Esperando a gente entrar pra prender a gente quando a gente sair. A minha bússola também tá maluca. Meu Deus, eu vi um ghast. Eles estão aqui embaixo, Alvinho. Não tem como. Eles estão aqui embaixo. Eu acho que não. Eu acho que bugou. Será? Acho que bugou, acho que bugou. Não é possível. Será? Eles estão levando dano, meu. Vê se eles estão na fortaleza. Ah, não sei. Eu acho que eles estão na fortaleza, porque eles precisam pegar Blaze, né? É, mas eles estavam atrás de comida, né? Eles disseram que tinha um pigma em cima de uma galinha. É verdade. Caramba, meu! Onde que eles foram? Mas tô cavando horrores aqui. Eu também. Oi, linda. A bússola fica doidinha no Nether, meu. E agora? Hum, vamos subir. Vamos subir de volta. Vamos nessa. E vamos lá pra fortaleza, que foi o que você falou. Uhum. Nossa, a bússola tá doidinha. Agora que a gente tem que achar eles. Ferrou. Eu acho que quando a gente achar onde eles estavam, vai ser um lugar onde tem spawn de Blaze e o spawn de Blaze tá grifado, sabe? Uhum. Tipo, pra ficar mais fácil de matar. É. E eles não quebraram nada por aqui. Tipo, nada. Hum, talvez seja a fortaleza errada. Será? Tipo, eu achei o baú e tinha uma coisa, sabe? Talvez esse seja o plano deles, sabe? Tipo, eles acharam essa fortaleza, não vieram e quiseram ir em outra, sei lá. Hum, pode ser. Ui, achei um Wither. Esqueleto. Ah, tá. Tá, a bússola não funciona no Nether, então, né? Por algum motivo. Eu tô meio indignada com isso, porque agora ferrou o nosso trabalho. É. Tá botando pra Fefe. Caramba! Ah, eu tô andando em círculos, meu. Aí não pode. Eu tô andando em círculos, velho. Achei a outra fortaleza. Será que é a mesma que eu tô? É, tô te vendo. De full iron, né? Pera aí, fica parado, fica parado, fica parado. Pula. É você, é você. Ah, olha você ali. Oi. Tá me vendo? Oi. Você foi por um lado, eu fui pelo outro. Pra gente também. Deixa o like. Relaxa, pra gente é impossível também. Meu Deus, aqui tem muito Blaze. Escreve, galerinha, deixa o like, comenta. É isso aí. Meu Deus. A nossa bú... Ganhamos? Que ganhamos? Que ganharam, meu? Vocês nem chegaram perto ainda. Vocês nem chegaram perto ainda. Tá maluco? A gente só não tem olho doendo. Ué, vai pegar. Se eles saírem daqui, é GG. É, porque daqui a gente não consegue ver onde eles estão. A gente não consegue sair daqui, o quê? Como assim? Eles se perderam no portal? Acho que sim. Ih, eu não sei, não quero nem saber. Onde você é isso? Se eu vou atrás deles. Ai, queimei, queimei. Sair de onde exatamente? Ih. Deve ser o pouco, deve ser o pouco. Eu morri. Quê? Como? Peguei fogo e joguei no caí no chão. Ah, não, moco. Eu morrei. Que ganharam, meu? Voltei à vida. Ah, eles estão morrendo e voltando à vida. Eles estão morrendo e voltando à vida, Alvinho. Sério? É. Por que vocês estão falando que a gente perdeu? Eu vou voltar para o portal para dar uma olhada, tá? É bom. Eles estão escondidos, meu. Deve ser. Eles estão escondidos no Nether para a gente não encontrar eles. O portal está aqui. O portal está bem. O que o que é isso aí? Não estou entendendo eles. Eu vou olhar onde é que eles estão, velho. Dane-se. Eu preciso olhar. Eles estão em cima da Bedrock! Quê? Alvinho! Pega eles! Quê? Eles estão malucos, é? Por isso que a bússola não pegava. Eles estavam em cima da Bedrock. Como que eles vieram parar em cima da Bedrock? Como? Eles roubaram. E já que eles roubaram, declaro que a gente ganhou, Alvinho. Eles bugaram. Eles eram bugs. Vocês se aproveitaram de bugs para o seu bem. Meu, eu não acredito. Eu estava mó sério. Eles bugaram o negócio. Eu não acredito! Perderam pelo uso de bugs. Que tcholinha. Que tcholinha, meu. A gente ia ficar duas horas procurando eles. Oficialmente. Isso não faz nem sentido. Eles não mataram o Ender Dragon. Eles estão na Bedrock. Não faz sentido. Dane-se. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente foi atrás de todos de um por um para destruir. A gente tinha expectativa que eles matassem o Ender Dragon, mas fracassaram pelo vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, deixe seu like aí embaixo, que é muito importante para o canal, tá? Eles estão falando que eles só ganham se a gente matar a gente. Bane eles, servidor. Deixa o like aí, que é muito importante para o canal. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até o final. O canal do Alvinho está aqui na descrição. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchauzão! Tchau! Tchau!